Meu Deus do céu, como é que é? Isso aqui é pra trás? É pra trás! Rápido, vai! Para, aí! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mario aqui do canal Mario das Antigas, esse é o meu canal primário. Hoje eu vou falar sobre a série que estreou na Netflix, que se chama Round 6 ou Round 6. Você chama do jeito que você achar melhor. E antes de começar, eu quero só fazer um lembrete aqui pra vocês. Eu tenho um canal secundário, que é o Mario das Antigas 2.0, aonde eu faço lives e gameplay todo santo dia. Então eu vou deixar aqui, ou aqui, mas eu acho que é aqui, pra você se inscrever lá, deixar os likes e participar das lives também, né? Nesse vídeo aqui, eu peço que você deixe um like, que ajuda muito no desempenho do vídeo. Recomenda o meu canal para outras pessoas. Se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho, porque aqui não tem data certa de sair vídeo. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Então hoje, vamos falar dessa série que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro, que se chama Round 6 ou Round 6. Essa série fala até que ponto a pessoa submete o próprio corpo pra conseguir, pra mudar a sua situação financeira, conseguir um dinheiro a mais ali, né? Essa série, ela fala sobre... Eu vou colar aqui, porque os nomes dos personagens são bem complicados. Mas o protagonista é o Ji-Han. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ji-Han. Conta a história dele ali. É uma série sul-coreana. Ele mora com a mãe dele. Ele tem 47 anos de idade. A empresa que ele tinha não deu certo. Ele começou a se afundar em dívidas. Então, a série se inicia com ele ali, jantando na sala, conversando com a mãe dele e a mãe dele emprestando um dinheiro pra ele, porque o aniversário da filha dele estava próximo. Se eu não me engano, era nesse mesmo dia. E ele não tinha dinheiro, né? Ele não tinha condições financeiras pra comprar um presente bacana, levar ela pra jantar ou pra comer algo. Então, a mãe deu um dinheiro pra ele. Ele pediu pra que ela ajudasse com mais dinheiro, porque ele queria comprar um presente bem bacana. E o que ele faz? Ele vai pra uma casa de apostas de corrida de cavalo. Ele e o amigo dele. Porque ele pretende apostar e ganhar dinheiro. Mas, até esse momento, você vê o estado de desespero dele, né? Porque ele tá devendo agiotas, ele tá numa situação extremamente complicada financeiramente, é o aniversário da filha dele. Então, ele faz a aposta ali na corrida de cavalos, perde a primeira aposta, aposta novamente e ganha um dinheiro. A série da Netflix não mostra a conversão para o real. Então, a gente não tem noção, mais ou menos, de quanto que ele ganhou, quanto que ele tá devendo, quanto que ele poderá ganhar e quanto que ele poderá perder. Não, não tem essa conversão no real. Pra você ter a exata noção, você tem que jogar no Google e pesquisar direitinho. E também, aqui no YouTube, tem vários youtubers que falam sobre essa conversão para o real. Pra gente ter noção de quanto que tá valendo cada coisa ali na série, tá ok? Então, na segunda aposta, ele ganha, muito feliz, ele, na frente dessa casa de apostas, ele vai fumar juntamente com o amigo dele. Nisso que ele tá fumando ali, chega um grupo de pessoas que você fala, cara, será que é amigo dele? Mas não, é os agiotas que apareceram ali pra cobrar o que ele deve, né? Então, ele corre pra dentro lá do estabelecimento, nisso ele esbarra em uma mulher que é outra protagonista. Deixa eu ver se consigo ver o nome dela aqui. Se eu não conseguir ver o nome dela, eu vou deixar a foto dela aqui na tela, com o nome embaixo. Ela é outra protagonista também, tem um destaque muito grande na série. Ele se esbarra com ela nessa fuga desesperada dos agiotas. Quando ele chega no banheiro, os agiotas encontram ele lá dentro e vai fazer a cobrança, né? Quando ele pega o dinheiro pra pagar, ele vê que tá sem o dinheiro. Ou seja, essa mulher que esbarrou nele, se cair no chão, foi o tempo suficiente pra ela passar a mão ali dentro da blusa de frio dele e pegar esse dinheiro. Ele recebe o aviso do agiota que essa foi a última vez que houve essa cobrança. Na próxima vez terá consequências muito grandes, né? Então, provavelmente ele vai ter que pagar com a própria vida aí, né? Na volta pra casa, no metrô, ele encontra um cara engravatado que faz a seguinte proposta pra ele. Ó, você aceita jogar comigo aqui? Tipo aquele jogo de Tazo ou Bafo. Você tem que jogar uma peça na outra e virar ela. E esse engravatado falou pra ele, joga comigo. Vale dinheiro. Mas ele, mas o Xinghan, como é que é o nome aqui do protagonista? Jihan. Mas o Jihan fala que tá sem dinheiro, né? E o engravatado fala pra ele. Fala o seguinte, cada vez que você perder, eu te dou um tapa na cara. E cada vez que eu perder, eu te pago uma certa quantia em dinheiro. Então, acontece isso tudo, ele leva muito tapa na cara no início, mas depois ele pega o jeito do jogo. E começa a ganhar dinheiro desse engravatado, onde esse engravatado dá um cartão pra ele com um número. E fala, ó, se você quiser participar de uma competição de jogos por dinheiro, liga pra esse número aqui. E é com esse dinheiro, na verdade, que ele leva a filha pra jantar e consegue o presente dela. Nessa situação desesperadora, que ele tá devendo mais de não sei quantos milhões pro banco, a situação que ele mora com a mãe dele, passam necessidades, tem a situação da filha, fez com que ele ligasse pra esse número, pra participar dessa arena de jogos, tá? A arena de jogos conta com mais de 400 pessoas competindo. Tô olhando aqui, porque é muita informação, mas é mais de 400 pessoas competindo. O que que acontece? Dentro, cada episódio, geralmente eles colocam uma brincadeira que tem dentro dessa arena de jogos. São brincadeiras populares lá da parte sul-coreana, aonde envolve bolinha de gude, aonde envolve cabo de guerra, aonde envolve a brincadeira do açúcar lá. E o batatinha 1, 2, 3. Você já deve ter escutado, lido em algum lugar, a batatinha 1, 2, 3, que eu acho que foi uma das provas mais impactantes que tem ali, né? Então, assim, você participa da prova com mais de 400 pessoas, são várias etapas. Quem chegar até o final, ganha aquele prêmio exorbitante. É um valor exorbitante. Só que tem um porém. Na primeira prova, você vê que as coisas não funcionam de um modo comum, de um modo normal, né? Quem perde na brincadeira, paga com a própria vida, tá? Batatinha 1, 2, 3. Isso foi bem interessante que a boneca lá vira a cabeça. Enquanto a batatinha 1, 2, 3, todo mundo corre para chegar na linha de chegada. Quando ela vira e a pessoa faz algum movimento, seja para correr, algum movimento com o corpo, toma tiro. Então, a série já começa bem impactante, tá? Teve até uma situação aqui no Brasil, onde as escolas estavam mandando recados para os pais informando sobre essa série e do teor de violência, de cenas explícitas, de cenas pesadas, porque viralizou, né? Entre os jovens, adultos e infelizmente também crianças estão assistindo essa série. No desenrolar da série, tem policial infiltrado lá no meio, tem os VIPs, que são os clientes que pagam valores exorbitantes para apostar em um jogador, valores milionários, e eles são chamados de VIPs. São pessoas com condição social, assim, exorbitante, tá? Então, não vou adentrar muito nesse ponto, até porque, para quem não assistiu a série, não tomar muitos spoilers, né? Até agora eu estou me contendo bastante. O que eu falei até agora é basicamente a sinopse, né? Dez minutos do que eu falando da sinopse, sem dar muitos detalhes de spoiler, o que acontece ou deixa de acontecer. Lá temos o participante 001, que é um senhor de idade, onde ele participa de cabo de guerra, ele participa de jogo de bola de gude, e ele tem um mistério muito grande envolvendo ele, que eu vou falar daqui a pouco, quando eu adentrar na parte dos spoilers e teorias, tá ok? Então, galera, Round 6, eu sou muito enjoado para a série. Eu já, quando chega no segundo ou terceiro episódio, que eu vejo que está enrolando assim, eu já fico um pouco agoniado, mas o Round 6 não tem isso. Cada episódio é extremamente tenso, os personagens são extremamente carismáticos, carismáticos, você quer saber da história de cada um, você tem vontade de saber por que aquele personagem está ali, o que ele era fora do jogo, se ele está devendo mundos e fundos. Então, assim, cada episódio desperta essa curiosidade. Então, uma série que, valendo dez, eu sou muito chato para essas coisas, mas para essa série eu dou nota dez. Ela cumpre o papel dela, que é ser extremamente prazerosa, extremamente violenta, e com uma história que tem ali alguns enredos de conveniência, que acontece, né, porque, para deixar o roteiro um pouquinho mais fácil, mas é nada que atrapalhe a qualidade da série, tanto visual, quanto as atuações, etc. Tá ok? Agora, se você não assistiu a série, vai lá assistir. E se você já assistiu, fica aqui comigo agora, que a gente vai conversar só sobre alguns pontos que eu vi ali, também dei uma olhadinha na internet. Eu quero ver se vocês têm a mesma opinião que eu, que a minha opinião. Aquele jogador, que é o 001, o senhorzinho, ele aparece também no final, no último episódio, como um dos fundadores desse sistema de jogos. Então, ele jogava ali só para se divertir, só para ter o prazer, e ele não ia sofrer nenhum tipo de consequência, porque ele é um dos fundadores. Só que, se você parar para pensar, na parte do cabo de guerra, onde eles caíam de mais de, tipo, 10 metros de altura, e se ele tivesse perdido ali, será que ele não ia pagar com a própria vida? Estranho, né? Será que ele entrou ali para jogar com tudo ou nada, disposto a perder a própria vida? Ou ia ter algum tipo de esquema de macete que ia salvar ele? Mas naquela situação do cabo de guerra, acho que não tinha como ele sair vivo, caso o time dele perdesse, né? E outra coisa, tem teorias falando que ele é o pai do protagonista do Jihan, tá? Falou que ele tem certos tipos de alergia, aonde o Jihan também tem, então, tudo indica que, realmente, ele é o pai do Jihan. Então, assim, fundador, o pai dele, provavelmente é o pai dele, o Jihan pinta o cabelo de rosa, vermelho-rosa ali no final, que é a mesma cor das roupas dos funcionários lá da arena de jogos, e ele acaba não indo ao encontro da filha, ele volta. Então, dá para entender que ele vai confrontar esse sistema e tentar revelar muitas coisas relacionadas a essa arena de jogos. Então, eu acho que se tiver uma segunda temporada, vai ter bastante coisas para a gente destrinchar ali, bastante histórias, até porque o Jihan, ele pode ser um dos VIPs, membros VIPs, né, que patrocina... Desculpa, que patrocina o jogo. Então, eu espero que tenha uma segunda temporada, mas a primeira eu já achei que está fechadinha, está bacaninha, ficou assim, ficou algumas pontas abertas, mas é para deixar aquela curiosidade em você. Então, se não tiver a segunda temporada, eu já fiquei muito satisfeito com a primeira, gostei muito. Agora, se tiver a segunda, melhor ainda, não é mesmo? E vocês, o que vocês acharam dessa série? Gostou? É mais do mesmo? Ou ela deu uma inovada? Coloca nos comentários aí para mim. Não esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, me visitar no canal secundário, que é o Mario das Antigas 2.0, e vamos ficar ligados aí, conforme for saindo sério, eu vou tentar estar mais presente aqui nesse meu canal para trazer a minha opinião. Não falo nem crítica, falo mais opinião, porque eu gosto de conversar com vocês sobre isso. Tá ok? Abraços e até a próxima. Fui!